Turquia, presidente Erdogan, assume novos e mais poderes para implementar a sua agenda política interna e externamente depois de sobreviver à dura reeleição. A Tailândia apossegue as forças para encontrar membros de equipa de futebol juvenil encorralados há dias numa caverna inundada. Síria, ataques aéreos do governo devastam edifícios e matam cinco civis na província de Dara, no sul do país, controlada pelos rebeldes. Líbia, barco da guarda costeira, aporta em base naval em Trípoli, depois de resgatar cerca de mil migrantes ao largo da costa de Zuara, ao ocidente da capital. China, na sétima cimeira económica de alto nível entre a China e a União Europeia, representantes afirmam empenho na globalização e no comércio multilateral. E aí